MÚSICA 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 Olá, queridos, beleza? Mi-yang para mais um vídeo aqui Galera, tá se tornando muito repercutível esse negócio de sites, de atualizações de receptores Ter saído do ar, uns dizem que é direitos autorais, outros dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra Ninguém tem acesso a processo, ninguém tem acesso a nada, então a gente só sabe que tá fora, né? Como a gente testou aqui Foram derrubados Então galera Muitas pessoas ficaram receosas agora Pra atualizar os seus aparelhos Eu falo aqui por experiências que eu já tive Sabe? Vocês puder Compartilhar comigo aqui Vocês compartilham também, vai ser De bom agrado O que eu quero dizer também pra vocês antes de falar sobre esse tema É que tem alguns sites Que tá no ar Graças a Deus não tem tanta poluição De coisa não Tem aqui Tem sites aqui, vocês só pesquisar aí Sites de atualização que vocês vão achar Tá bom? Não vou ficar aqui botando site de ninguém não Então assim queridos Vê só Eu mesmo faz muito tempo Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui Faz muito tempo que eu não atualizo Mais Em site Faz muito tempo mesmo que eu não fico atualizando Mais esses equipamentos Em sites Baixa na atualização Geralmente Também Quando você pode comprar um receptor pra você Você pode comprar com A escolha de Escolher ele já vinha atualizado Outra coisa também A maioria dos receptores Galera Vocês podem ver aí Que tem atualização Os via satélite Tanto os via satélite Os via streamer que tem mesmo Ah Leandro Mas pode travar o aparelho Galera A gente atualiza o tempo inteiro Aparelhos Sempre aqui sai atualização De marcas Eu mesmo Às vezes desligo a atualização De algumas marcas que eu sei Que são marcas duvidosas Aqui as marcas estão vendo tudo Com código agora Assinatura Anual E Alguns outros receptores aqui De marca mesmo Que às vezes o cara tá olhando ali Eu sempre falei isso pra vocês aqui Não tem necessidade de estar atualizando Uma coisa que Tá funcionando bem Tá rodando normal Não sei que realmente Sofra um apagão E realmente essa atualização É a solução para isso Você tá entendendo? Então Pois bem Os receptores Pelo que eu conheço A maioria desmagadora deles Já vem Com um sistema de atualização Que você pode atualizar Pelo próprio receptor A pessoa Que muitas pessoas Não entende Aí confunde Deixa eu botar um pouquinho Pra baixo aqui Se confunde em relação a Tipo assim Leandro Mas o meu aparelho Quando isso atualizar Vai ficar numa tela on Galera Isso acontece até com pendrive Não muda Não muda nada Eu quero deixar isso bem claro Pra vocês Às vezes Infelizmente Ali A sua memória é prona Ela não gravou os arquivos necessários Eu sempre recomendei aqui também Não atualizar O seu receptor Quando ele tá quente Tá Não atualizar Entendeu Sempre na hora de atualizar O seu receptor também Tenha certeza que Sua energia não tá tendo Nenhum tipo de oscilação Piscando Ou Dando alguma alteração Na luminosidade Pra você não sofrer Nenhum tipo de instabilidade Ou apagão Na rede elétrica Entendeu Entendeu Então assim Os próprios receptores De dados de marca Já evoluíram Pra esse patamar E eu sempre atualizei aqui Não tive problema Teve gente que disse Atualizei tal versão Do meu receptor Pela internet E ficou sem IKS Eu mesmo atualizei a mesma versão E funcionou comigo Então Não dá pra entender muito Essas lógicas Que até hoje mesmo Eu não fico utilizando Um pendrive Galera Geralmente Eu só utilizo Algum pendrive Se caso A atualização Tiver de uma forma Totalmente ruim E eu tenho que voltar Fazer um downgrade Então Voltar a atualização Aí sim Aí eu tenho que realmente Chegar E usar o pendrive Mas fora isso É muito difícil galera Nem pendrive Eu fico aqui direito Entendeu Tudo meu aqui Se atualiza De console Eu sempre digo De console A PC A tudo Tudo se atualiza Aqui galera Via internet Eu não tenho problema não Sempre já conversei com vocês Sobre isso aqui no meu canal Mas Venho reprisar aqui Pra vocês novamente Que eu não tenho Esse tipo de problema não Então Não sei se esses sites Vão voltar no ar Estão dizendo que está Um rolo muito grande Por debaixo dos bastidores Entendeu Mas Em relação A você mesmo Vocês podem Atualizar O seu aparelho Pela internet Ah mas como assim Navegando na internet Por computador Não O aparelho Ele tem essa função De informar pra você Que tem uma atualização Disponível Mas só atualize galera Se vocês perceberem Que realmente precisa Entendeu Tem atualizações aí Galera Que passa dois Três anos Funcionando muito bem Não tem necessidade De estar mexendo A estabilidade é muito boa Entendeu Às vezes Uma muda a interface Coisa desse tipo Vou dar um exemplo mesmo Eu tenho aqui O AlfaSat TX Pro É Todas as atualizações Que saem Eu atualizo por ele Entendeu Eu não fico atualizando Por pendrive As atualizações Do Inches Plus Tem gosto Se eu não me engano Eu já atualizei Por internet também A primeira eu não atualizei Foi pelo pendrive Porque ela veio Totalmente Como é A versão Base dela Mas teve um aparelho aqui Que mesmo com a atualização Base Ainda tinha a opção De atualizar pela internet Mas eu não estou lembrado Qual é Não sei se foi o K50 Se foi o Tengosto Um desses daí Tem essa versão Se vocês puderem me ajudar Aqui no canal Eu agradeço Porque tem muitos aparelhos Aqui galera Que você se esquece A gente faz produção De conteúdo Dessas coisas E falar do funcionamento Deles Então assim O seu aparelho Tem essa função Entendeu Os sites Eu sempre já falei Para vocês Que sites De atualização Eles estão ficando Um pouco obsoletos Já Entendeu A não ser a pessoa Que realmente trabalha No setor de antenismo Na área mesmo No setor de antenismo Que também está raríssimo As pessoas Só estão trabalhando Mais agora Com esses negócios De SAT HD regional E mesmo assim Ainda tem dor de cabeça Aí eles usam Um pendrive E vai para lá Para atualizar os aparelhos Que mesmo assim Também recebe Sua atualização Via satélite Entendeu galera Então por exemplo Vou dar um exemplo aqui A HTV Ela atualiza Seus próprios receptores A BTV Atualiza seus próprios receptores A Rádio TV Atualiza seus próprios receptores Pela internet Os satélites Via satélite Geralmente atualiza Tudo também Pela internet É Aldissat É Enxplus Satélite Entendeu Eu não estou falando de box Não confunda isso galera É Como é que se diz Alphassat Pro Entendeu Esses aparelhos Tudo atualiza Doisat já estava com esse padrão Já Só que infelizmente Alguns aparelhos aí Foi a atualização Que infelizmente Ferrou Vocês em questão De cobrar Por cima Coisas Taxas financeiras Entendeu Mas Passando Isso pra vocês galera Eu relato aqui A minha experiência Que eu tenho até hoje Não é porque Eu tenho uma gravadora Sabe galera Mesmo se eu não tivesse gravadora Se caso Aconteceu um problema De recuperar O meu aparelho Mas eu sempre testei Nessa parte Então eu não fico usando O pendrive Mais pra essas coisas Geralmente o pendrive Pra mim Eu vou ser bem sincero Ele serve pra eu pegar APK Pega os aplicativos Aqui de teste Que a galera rola aí Olha Leandro Saiu aqui Esse e esse De graça Bota aí Testa aí Pra ver se está rodando bem Só isso que eu faço É o que eu uso Ele é pra isso Porque é ali que você vai ter Que instalar um APK Entendeu Vai colocar ali Vai testar Entendeu Nos aparelhos Android Mas Em questão dos seus receptores Tem como fazer Ah Leandro Mas eu não tenho internet em casa Eu uso o modo 2 antenas Galera Um simples celular Cara Tem o modo roteador Todos tem Todos tem agora Até o iPhone tem Modo celular Modo roteador galera Se o telefone Pega o seu internet 4G Que você tem aí Que você assiste a gente Pelo 4G também Pega ele Compartilha A tua internet E pra o receptor Tu coloca Tu cria uma senha Pode editar a senha Que vem padrão Que vem uma senha aleatória Tu altera ali Cria uma senha padrãozinha mesmo Só Pra ser bem fácil De colocar no aparelho Coloca Ele vai dizer logo Que tem uma atualização Vai lá e atualiza Leandro Não tem risco de De prejudicar o seu aparelho É claro que não galera É muito raro mesmo Se acontecer do mesmo jeito Como vocês falaram Leandro Se atualizar O aparelho Pela internet Fica na tela 1 Se você atualizar Pelo pendrive Também fica Não aconteceu comigo Tem nada a ver não galera Isso é questão de sorte Mas é muito raro Isso acontecer Entendeu Muito raro mesmo Pode travar Nos dois modos Não tem exceção De atualização Pela internet Trava em tela 1 Não Acontece galera Acontece falha Entendeu Do mesmo jeito Que você pode baixar Os códigos E vir com a falha E travar na tela 1 É a mesma coisa Você vir baixar Pelo site deles lá Pelo sistema de hospedagem deles E vir também com falha Mas isso é raro Isso é raro Galera Isso é raro Eu sempre atualizo o meu Por internet Sempre faço dessa forma Mas tem aí galera Tem que você pesquisar direitinho Site de atualizações Vocês vão achar Vai clicando de um por um Vocês vão achar Os que estão funcionando Tá certo? Aí vocês quiserem baixar Tem lá Eu tô num aqui mesmo Que tá funcionando Entendeu? Então Aí fica o seu critério Mas eu mesmo Sou bem sincero Pra vocês aqui O meu modo de atualizar É pelo receptor Por internet Sem precisar de pendrive Pendrive já é uma Uma questão já obsoleta Tá? Se vocês for parar pra pensar Antigamente Tem receptor que vinha Com até 3 portas USB Agora só vem com uma E olha lá Entendeu? Antigamente era duas portas Obrigatórias Agora só é uma Os caras daqui uns dias Manda esses aparelhos Sem a porta USB Entendeu? Aparelhos que eu sei Que atualiza Independente de ser Com o código do Capiroto Ou não É Aparelhos da linha DualSat Atomics Aldissat É InX Plus Oxe InX Plus Eu atualizei demais Principalmente O X Plus O antigo InX Plus Sat Que agora eu tenho InX Plus InX Plus E a InX Plus Sempre lançou Até pros Antigos InX Plus Que é o servidor Da Audissat E dos demais Aparelhos Sempre lançou Atualizações E eu atualizei Até hoje Pela internet Então assim galera Nesse quesito aí Pode fazer tranquilo Não vai ser prejudicial A sua memória Ah Leandro É porque não apaga Tem que dar reset de fábrica Galera Não tem nada a ver Vocês Tentam procurar ver O que é uma atualização Por cima da memória Se romver Que não tem nada a ver Com isso não Pode no meu Do mesmo jeito Que tal Deixo Entendeu O sistema apaga Corrige Insere aqueles Código novo Ou que tudo Que foi inserido novo Ele vai colocar Ali no seu lugar E o aparelho Vai funcionar Eu nem fico Dando reset de fábrica Galera Faça as coisas não E outra coisa Também que eu digo Pra vocês Não tem necessidade De fazer reset Antes nem depois não Vocês podem fazer o teste Se vocês quiserem Entendeu Só dê reset No seu aparelho Galera Se vocês perceberem Tem um erro Mas tá funcionando bem Aí você atualizou Tá funcionando bem Pra que resetar o aparelho Aí na hora de um reset O sistema O sistema dá uma falha De repente Por coincidência Falta energia O aparelho no processo De um reset Corrompe a memória Pronto Então é só coisas Que vocês estão prologando Pra ter um problema Entendeu agora Mas assim meus queridos De antemão Deixo essa dica Pra vocês aí Se for de útil Beleza Se vocês tiveram Alguma coisa Pra acrescentar aqui Que eu passei despercebido Eu agradeço de coração Vou ali Comenta a verdade Brigadão Eu posso complementar Em outro vídeo Beleza Mas É isso aí Que eu tenho pra trazer Pra vocês Tá bom Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau